Coloquei o meu novo peixe beta no mesmo aquário com outros bichinhos. Venha ver! Pois é, amigos, esses dias tava numa lojinha e me deparei com esse peixe beta num aquário comunitário. Nem tava nos meus planos ter um peixe beta, mas vi ele lá mó de boi cagando pros outros peixinhos e fiquei apaixonadinho e decidi levá-lo pra casa. A primeira coisa que fiz foi aclimatizá-lo no novo aquário, então deixei ele no saquinho por uma hora. Nesse meio tempo eu simplesmente tava admirado com as cores dele, lindo demais, e depois tirei ele do saquinho. Acho que todo mundo sabe que o peixe beta macho pode ser sim bastante agressivo e territorialista, mas também pode viver em aquários comunitários. E isso depende de diversos fatores, se tem espaço suficiente, se os outros animais aquáticos são compatíveis, ou seja, não agressivos, e também o ideal é ter os bichinhos antes de colocar o peixe beta, porque por ele ser territorialista, pode agir de forma agressiva. Mas se ele é o que estiver invadindo o espaço já habitado, geralmente ele ficará mais de boa. E é isso, gente, o picanha tá num aquário plantado com bastante espaço pra todos, nunca comprem peixe beta pra deixá-lo num aquário minúsculo, e também não é legal usar ornamentos de plásticos e cheios de pedras artificiais, que você vai dar uma vida bem feliz pro seu peixinho, e também com uma qualidade de água horrível.